Tá vendo? Você consegue ver nesse momento os mísseis sendo derrubados pela defesa de Israel ao vivo? Tá vendo? Isso aqui tá ao vivo, tá bom? Isso aqui tá ao vivo agora. Olha, os mísseis, Israel detectando os mísseis que estão sendo lançados. Olha, você consegue ver, não dá pra ver muito bem, mas você consegue ver umas pontinhas dos mísseis que estão sendo lançados, né? Você consegue ver. Isso aqui tá ao vivo agora. São aquelas câmeras locais, né, ao vivo, que você tá vendo agora os mísseis sendo lançados. Então você consegue ver, ó, a defesa destruindo os mísseis. Então agora ao vivo aí a defesa de Israel destruindo os mísseis, né, que estão vindo, ó. Cara, você vê que um negócio assim, a gente olha assim, parece que é filme, né? Parece coisa de filme. Mas não é filme, não. Isso aqui tá ao vivo agora de Israel. Deixa eu ver se tem algum sonido, deixa eu ver se tem barulho. Não tem, não tem, não tem, não tem som. Ó, você escuta os explosões no fundo, né? Ó. Então aqui vocês estão vendo agora, é ao vivo, né? Imagens ao vivo aí, de Israel, do ataque. E, infelizmente, são as escolhas, ó. Mísseis caindo, ó. Infelizmente, são as escolhas, né? As pessoas escolheram o morto do Biden e acontece isso aí quando você escolhe, faz escolhas erradas, né? Fazem escolhas erradas, acontecem isso. Então isso aí é seríssimo, né? Seríssimo. Ó, é serênis. Ó, fakim. Khura. Ó, rim. Atish. Aqui você tá vendo de novo, tá vendo os mísseis caindo, ó. Aqui na parte de baixo, você vê os mísseis, ó. Ó, os mísseis caindo, ó. 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 É, Israel tá sendo atacado nesse momento. De acordo com matérias no Twitter, o Netanyahu saiu com o avião, né? Ninguém sabe se isso é certo. Mas aqui nós temos imagens ao vivo, né? De Israel, né? Essa imagem são as câmeras de Tel Aviv, né? Mostrando aí o que tá acontecendo. Rapaz, imagina viver assim, né? Bom, o que quer dizer isso aqui? Quer dizer se o Irã atacou Israel, agora o Israel tem todo o direito de atacar o Irã, né? E aí tomara que o Irã venha desaparecer do mapa, o amigo do Lula venha desaparecer do mapa, né? Eu acho que é isso que vai acontecer. Cara, imagina você morar num prédio numa hora dessa, né? Imagina você morar num prédio numa hora dessa, né? Eu acho que deu uma parada agora. Parece que deu uma parada. Agora as duas câmaras, as duas câmaras agora. Ali tem um incêndio ali, a gente não sabe exatamente aonde aquele míssel pegou ali, porque tá um incêndio. Ainda não sabemos exatamente aonde pegou aquele míssel ali. Não sabemos exatamente aonde pegou aquele míssel ali. Mas são câmeras ao vivo, né? De Tel Aviv, mostrando o céu de Tel Aviv, o ataque que foi feito agora. E de acordo com informações, você tá vendo aqui no lado direito, nesse lado aqui, ó? Tá vendo lá em cima, no azul, naquela telinha azul, você vê que daria um mapa de aviões. Você consegue identificar os aviões, você consegue identificar essas coisas. Olha, naquele mapa pequenininho azul, lá você consegue identificar. Aí a pessoa clica em cima, ele vê que avião é aquele, que tipo de avião é. Tem uma ideia, né? Vamos ver se... Parece que agora deu uma acalmada. Mísseis lançados do Irã para Israel. Então, aí você tem mísseis lançados do Irã para Israel. Vários mísseis foram lançados agora de Irã para Israel. Então, é isso que eles estão falando aqui agora na televisão, né? Então, ao vivo agora, break news, O bicho tá pegando. Então, eu acho que agora deu uma acalmada. Já caíram vários mísseis. A gente não sabe os estragos ainda, né? Mas tomara que Israel venha contra-atacar, né? De forma que não venha deixar dúvida. Venha destruir esses terroristas. Isso aqui tá ao vivo, pessoal. Isso aqui é uma imagem ao vivo agora de Israel, tá? Onde houve um ataque agora de vários mísseis que caíram em Israel. Iron Dawn fez aquela defesa. Tem dois tipos de defesa. Um é Iron Dawn e o outro... Eu esqueci o nome. O outro. São por essas coisas assim, ó, que a gente... Olha aí, ó. Chora gado. É um retardado que entrou na live aí. Por isso que a gente, na nossa outra live que vai começar daqui a pouco, a gente só tem membros fazendo perguntas e respondendo. Então, tá aí, pessoal. Tá aí a notícia agora. Aconteceu agora. Isso aí que agora... Nós tínhamos notícias de que Israel seria atacado. Agora Israel foi atacado. Então, agora Israel tá no direito de se defender. E aí abre aquele precedente, como eu falei pra você, a oportunidade de Israel, junto com os aliados, acabar com todo o progresso de enriquecimento de Urônio e tudo isso que eles estão fazendo para, na minha opinião, criar uma bomba atômica que, de acordo com a cabeça do imbecil da esquerda, eles querem fazer luz. Eles querem ajudar com a eletricidade. Não. Eles querem a produção de bomba atômica para jogar dentro de Israel. Então, Israel não pode deixar que isso aconteça. Israel fez uma armadilha para eles. Eles caíram na armadilha. Agora Israel tem todo o direito de atacar o Irã. Eles abriram a porta para Israel. Agora Israel pode simplesmente fazer o que já deveria ter feito há muito tempo, que é afundar com todo o projeto nuclear que tem dentro do Irã. Então, basicamente, é isso. Fala, meus amigos. É muito bom estar aqui com vocês. Se você quiser participar do nosso programa ao vivo, todos os dias, às 15 horas, no canal Fábio Tom. Fábio Tom, todos os dias, às 15 horas, nós temos um programa ao vivo. Falamos de geopolítica, falamos da política no Brasil, falamos das notícias do Brasil e do mundo, e dos Estados Unidos. Então, espero vê-lo 15 horas, todos os dias. Te vejo às 15 horas. Um abraço.